O seu cachorro come muito rápido. E aí? Como é isso? Por que que tá comendo rápido? Tem algum problema, Gustavo? O que que eu faço? Ah, deixa eu comer rápido, é bonitinho. Tá morrendo de fome, ele é faminto. Não. Vou mostrar pra vocês como resolver e o porquê que isso acontece. Então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, já deixou seu like. Muito obrigado, isso fortalece muito. Compartilha com seus amigos, manda essa informação, tem muita gente precisando. Vamos lá pra informação, chega de blá blá blá, roda a vinheta. O meu cachorro come muito rápido, Gustavo. E agora? Mas eu gosto bonitinho, porque eu acho que ele é faminto. Pessoal, muito cuidado. O cachorro quando ele come muito rápido, ele tem o problema maior de que a gente, vamos falar de forma vulgar, ele engolir ar. Então aquela ânsia dele comer, ele não mastiga a ração e ele engole ar junto e aquilo tem um grande problema do quê? Você imagina grãos de ração de forma oval caindo lá no estômago do seu cachorro. Ele vai ter mais trabalho pra poder triturar aquilo, né? Diluir aquilo e transformar em... Ele pode segregar aquilo, né? No estômago do que se ele tivesse triturado. Então a digestão vai ser muito mais demorada. Isso pode promover gastrite no seu cachorro, né? Uma úlcera gástrica aí, quem sabe, a longo prazo, né? Mas o principal que dá a curto prazo é o seu cachorro ter frequência de vômitos. Ainda a ração sai de forma integral, né? Ela não foi triturada nem lá, sai de forma integral. E também é propenso a alguns cachorros, já tem estudos, que os cachorros que comem muito rápido, eles engolem ar e isso tem uma predisposição pra ter coprofagia, ou seja, o cachorro comer cocô. Isso mesmo. Então às vezes o seu cachorro, deixa eu arrumar aqui, se o seu cachorro ali tá comendo cocô e tá comendo muito rápido a ração, pode ser que isso tenha a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então a primeira coisa é o quê que a gente tem que fazer? Entendeu por que o cachorro tá comendo rápido. Será que tá ficando muito espaçado? Esse horário da alimentação, né? Será que você tá dando a ração da forma correta, ou seja, o cachorro aí, de acordo com o porte do cachorro? Às vezes você tá dando uma ração pra cachorro pequeno porte, o seu cachorro é de médio grande porte, né? Então o seu cachorro tá ficando com fome e tá comendo muito rápido. Nesses casos, duas coisas práticas, vai ser um vídeo bem rápido aqui pra poder resolver esse problema. Primeira coisa, a gente vai ter que dificultar, entre aspas, dificultar essa alimentação. Como? Existe no mercado comedouros, que a gente chama de comedouros lentos. São comedouros que eles têm dispositivos dentro, obstáculos dentro, que conforme o cachorro tenta comer essa ração, ele tem dificuldade de pegar a ração de forma rápida. E isso faz com que, na mente dele, ele comece a comer mais devagar. E aí, consequentemente, o cachorro passando por isso vira um condicionamento, o cachorro aprende por repetição, e ele começa gradativamente a diminuir a velocidade de comer até um dia que você vai poder tirar o comedouro lento. Hoje em dia, no mercado, existem comedouros que ele é lento e depois ele vira comedouro normal. Então, dê preferência pra adquirir esse, que você vai adquirir um comedouro que você vai ter pro resto da vida, tá? Gustavo, para. Não tem dinheiro pra comprar comedouro. Chega. Tem que gastar. Não tem problema. O que você vai fazer? Vamos colocar uma dificuldade do cachorro comer o quê? Você coloca a ração no chão de forma espalhada. Ele vai ter que ir andando e comendo. Tá? Gustavo, que nojo. Ração no chão. Ah, não. Para com isso. Tá bom, vamos dar um jeito também. Sabe, caixa de ovo? Pega a caixa de ovo, coloca a ração naqueles espacinhos que vão os ovos e você vai ver que o seu cachorro vai começar a comer, comer, comer de forma interativa e vai diminuir isso. Então, existem saídas, tá? Porém, uma coisa muito importante. Não adianta você comprar comedouro lento, comprar, colocar a caixa de ovo, colocar no chão, se o grão da ração ser pequeno. Nesses casos, eu oriento você a comprar a ração de acordo com o porte do seu cachorro, se ele é filhote ou ele é adulto, mas dê preferência, pede lá onde você compra, na loja, no pet shop, ração com grãos maior. Por que o grão maior? Vai forçar o seu cachorro a machigar. Se o grão é pequenininho, ele cobre, engole, suga. Se o grão é maior, forçadamente ele vai machigar. Tudo bem? Então, olha como é fácil resolver. E o porquê que tem que resolver isso aí? Futuramente, de novo, pode dar alterações gastrointestinais no seu cachorro aí. Queda de pelo aumenta porque ele não consegue absorver direito os nutrientes. O bolo fecal, né? As fezes aumentam de volume porque ele tá comendo muito rápido, a digestão é mais acelerada, e não consegue absorver tudo, então o bolo fecal sai maior. Tem N motivos pra você fazer com que o seu cachorro coma mais devagar. Dica bônus agora, antes da gente acabar. Dê preferência em alimentar o seu cachorro depois que ele tiver feito atividade física. Não em seguida. Fez atividade física. Seu cachorro tá cansado. Dez minutinhos depois que ele já deu uma descansada, você oferece ração pra ele. Por que não dar logo depois da atividade física? Porque também pode ocorrer uma torção gástrica e etc. Nem antes da atividade física muito, nem depois, logo em seguida. Tudo bem? Tem que ter esse espacinho aí de alguns minutos depois e algumas horas antes. Fechou? Esse é mais um vídeo aí, sem muita enrolação. Eu espero ter ajudado. Dá seu like, que eu sei que merece aqui. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. E até uma próxima. Obrigado. Hoje a gente tá com pressa porque eu quero passar o maior informação possível. O Gustavo tá louco. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.